E aí, aqui é o Inhão do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Haikyuu. Se embora pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que o seu like é extremamente importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts, considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso antecipado a todos os episódios. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, com fé e tudo aí que vocês vão curtir demais. Queria avisar vocês, antes de começar, que o Diego do canal Entre Nerds participou dos reacts de toda a terceira temporada comigo. Então vai ser diferentinho, mano. Espero que vocês curtam. Bora lá. Episódio 2, Ameaça Canhota. Ah, estão trem nervosos. Ixi, mano. Tô vendo que vai ser uma lavada nesse primeiro set. Tô vendo que vai ser uma lavada nesse set. Nossa, mano, ele tá com a bola muito forte. O que é isso? Tá, eu tô aqui. Eu acho que é esse tipo de um top testão. Eu acho que é o torre de um só tomar uma bola pode ser um equipe número de bola na camiseta. Mas eu acho que é um tipo de jogador da posição. Como é que ele sabe, eu acho que é o torre de uma jogadora. Mas eu acho que é um tenso. Você pode ter um líder da equipe que se transforma, digamos, como se torneu um certo tempo. Qualquer ele, por exemplo, você pode ter um equipe que se torneu. O que é que tem inicial, você pode ter a CHRISIIS que estão aluno das jogador. Então, como se tornando um equipe que consente do outro jogo, você pode ter uma equipe que se torne de um dos jogador. Não, não se inscreve em você. Não, não se inscreve. Não, não se inscreve no canal. Você sempre pode se inscrever. Um ano passado, você foi chamada Super Aces. Ae! Fizeram um. Por exemplo, se você for soar um bloco, você vai em frente ao lado do seu cego. Por isso, você vai estar em frente ao lado do meu lado. Então, se você for soar um bloco, o seu forro é uma forma de um bicho. Se você for soar um bloco, você vai em frente ao seu corpo. E você pode ir em frente ao seu corpo? Você vai em frente ao seu corpo? O que é isso? Ah, tem um tempo diferente. É, é praticamente o oficial. É. Já jogou campeonatos, eu já joguei também o campeonato de vôlei já, e na minha época era 5 também. Hum, só que na minha época era 15 pontos. 15 pontos só? Ah, é 10 a menor, né? Era 15 pontos, só que tu tinha que fazer ponto na vantagem. Aí tu me pergunta, como assim, Diego? Por exemplo, quem tocou o saque, ele precisa fazer o ponto. Caramba! Se o outro time fez o saque e o outro time fez ponto, na verdade ele não fez ponto, ele só ganhou a vantagem. Porra, não sabia não. É, pá, era bem mais demorada essa partida. Por mais que sejam menos pontos, mas eram mais demorados. Porque pra te fazer um ponto, tu tinha que ter a vantagem. Aham. Sou velho, né, cara? É tudo diferente. Tchau, tchau. 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 Nossa senhora! Caramba! Estou bem animada. Não tem como! Nossa! Estou muito na frente. E aí, canhoto é uma praga em qualquer esporte, velho. Nossa, eu acho que eles vão perder de lavada esses primeiros set, hein? Deve se acostumar. Olha aí! A bola vai lá em cima, mano, de tanta força! A bola vai lá em cima, velho. 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 Ela vai lá em cima, velho. Ela vai lá em cima e não beijosa. Ela vai lá em cima dele. É ruim. Mais uma coisa coisa que eu vou usar, né? O que é isso? E vai tentar Ai Caramba, não tá rolando O outro time tá sempre no dobro Não tá rolando Você machucou o dedo Defendendo aquela bola Ué, Jin, você tem a estratégia Então, mano É uma vantagem, uma pelona Tu é ambidécio no vôlei? Não, tu tá de sacanagem comigo No futebol eu aprendi a jogar com as duas pernas Porque eu quebrei o minguinho No meio do pé Aí eu tive que chutar com as duas pernas Mas vôlei com os dois braços Eu nunca tinha visto Sim, o cara acaba fazendo Quando passa da bola, né Ele é isso? Oxi O cara vai jogar fora, mano Não tá tendo como, mano Não, já era Esse set aí não vira mais Entendi O braço do Nishinor Devia tá vermelhaço De tanto receber essa bola pesada Conseguiu, conseguiu Nossa Senhora Olha o Turco que fez essa bola É Foi quase lá no teto Muito bom Olha esse baixo aí Tocando Gritando Tocando Aí Boa 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 Tocando Toucaema também é muito inteligente, né Toucaema também é muito inteligente, né Pega aqui agora vai Pegou o jeito Ah, de novo? Eu tenho... E aí 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 Não há dúvida, mas não há dúvida. Não há dúvida. A sensação do Kageyama e Nishinoya é só dizer que não há dúvida. Não há dúvida. Paralelo. Isso, é mais um. É, porque minha G7 tá perdida, mano. Nossa senhora. Que tiro, né, véi? Aham. Nossa, olha essa trilha, mano. Ai, tancou. Manda pra mim. Bota os dois na frente. Meu Deus, mano. Não, não dá. Ah, a mão dele. Tá louco. Nossa senhora. Eles têm que ganhar três, né, com cinco sets. Então, um já tá garantido. Mas gostei. Gostei que eles ganham já diretão. É, inverter cada um. Trocar de lado. E vai. Quem disse que vai ganhar, Uya? O que que tu tá aí? Ele vai. Vai ganhar. Eu tô sabendo. Vai botar esse cara no lugar dele, hein. O lugar dele é no... É no... No... O pessoal, eu acho que é sub-19, eu acho que é. Eu acho que é sub-19, eu acho que é sub-19. Eu acho que é sub-19, eu acho que é sub-19, eu acho que é sub-19. Ó, o Will mandou uma raid aí, mano. Tamo junto, Will. Todo mundo que tá chegando aí, sejam muito bem-vindos. Estamos na terceira temporada de Haikyuu. Mais conhecido com a melhor. Nossa, vamos perder dois, mano. Não é possível. Não, isso aqui eles tem que equilibrar o negócio, senão vai ficar muito difícil depois. Eu acho bacana os fundamentos, cara. Eles utilizam muitos fundamentos do... Realmente do vôlei, sabe? Isso é legal. Eu acho que é sub-19, eu acho que é sub-19. Eu acho que é sub-19, eu acho que é sub-19, eu acho que é sub-19. Como eu planejei? Como eu planejei? Como eu planejei? Eu acho que é sub-20. Vá! 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 Vixi! Caguinho de cabelo vermelho espetado sempre é maluco, mano! Olha o jeito que o maluco corre ali, ó! É!